Dois meses, nós já vamos ter a nossa tradicional festa de São João Batista, né? Dois anos sem a festa, né? E a festa vai começar dia 15 de junho. Dia 16, já é o feriado de Corpus Christi. Dia 19, teremos a nossa tradicional cavalgada de São João Batista. Dia 24, que é o nosso dia, o nosso padroeiro de São João Batista. Às 20 horas, né? Aquela enorme queima de fogos. Relembrando o nosso tempo de criança, né? Matando a saudade, porque dois anos sem festa não é fácil. Dia 26 de junho, nós vamos ter o Arraiá do Nanando. E esse ano vai ser um Arraiá diferente, né? Nós vamos ter aí a banda Lança Xote. Então, junho, nós vamos estar aí comemorando o nosso santo padroeiro São João Batista. Contamos com a presença de todos vocês, né? As famílias ausentes, né? Os nossos amigos vão poder este ano, né? Poder aí relembrar a nossa festa de São João. Já estivemos em contato, né? Com o nosso palco, né? Dona Izete Miranda, né? Já estamos aí já todas preparando a maior festa de São João Batista de toda a história de Arceburgo. Festa João Batista, início dia 15 de junho e termo dia 26 de junho. Que São João Batista continue abençoando o Arceburgo, continue abençoando vocês. Beijo no coração, amanhã é feriado, um ótimo feriado. Que Deus nos abençoa.